Pato Futsal e Campo Mourão viajaram até o ginásio Albertina Salmão em Paranaguá para a decisão da Copa Paraná 2022. O campeonato organizado pela Federação Paranáense de Futsal teve 24 participantes, das séries Ouro, Prata e Bronze. Após quatro fases eliminatórias, partida decisiva valendo o título. No formato da Copa Paraná, a final acontece em jogo único, em uma cidade definida pela entidade máxima do futsal no estado. Para o confronto, Campo Mourão teve o desfalque do Alatom, já o Pato Futsal com o grupo completo para a final. Um início de jogo com muita marcação. Mas foi o Pato que saiu na frente quando Cabriuva cobrou o escanteio e Rangel mandou a bomba. 1x0 o Pato, superando o goleiro Ângelo. O Campo Mourão chegou nesta falta, mas a bola bateu na trave. Na sequência, a roubada de bola do Pato e André bateu com categoria para fazer o segundo do Pato. 2x0 no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Malcom perdeu essa chance incrível para o Campo Mourão. Nos segundos finais, com o goleiro linha, o Campo Mourão tentou descontar. Mas o Pato estava ligado na marcação e foi só esperar o apito final para comemorar. Título inédito para o Pato na Copa Paraná. Na cerimônia de premiação, Dudu foi o goleiro menos vazado. Cabriuva recebeu o troféu de craque do campeonato. O Campo Mourão recebeu o troféu de vice-campeão e um prêmio total de 40 mil reais. Depois, o Pato recebeu a premiação de campeão, 55 mil reais. E o troféu, erguido por Jé e Rangel, os capitães durante a temporada. Segundo título do ano do Pato. Após a Copa do Brasil, agora campeão da Copa Paraná. Após a Copa do Brasil, agora campeão da Copa Paraná.